Música 74% da matriz energética brasileira é formada por fontes renováveis. Música No bloco dos BRICS, os países com mercados emergentes, o Brasil aparece em primeiro lugar na geração de energia limpa, mas ainda produzimos 26% de energia suja por meio de usinas térmicas que garantem a segurança energética. Música Mas a queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, produz o famoso gás carbônico, responsável pelo efeito estufa. Nós vemos que os movimentos mundiais em torno da defesa das energias renováveis e ambientalmente responsáveis é cada vez maior. Então, à medida que nós temos uma geração de fonte limpa, crescente, nós teremos certamente a diminuição do uso de fontes de combustíveis fósseis, o chamado, o que seja, o carvão e também o óleo combustível, que hoje é derivado de petróleo. Música Santa Catarina tem seguido outros caminhos rumo ao futuro renovável, com o estudo de novas tecnologias para a geração de energia limpa. É o caso de um projeto da EletroSul e seis instituições parceiras, desenvolvido há três anos em 12 propriedades de criação de suínos em Itapiranga, no oeste do estado. São mais de 60 profissionais envolvidos na pesquisa. A intenção é tratar os dejetos dos animais e transformar em biogás. A concepção do projeto é essa, é você, numa concentração, você aproveitar, canalizar esse biogás a um ponto e ali, através de uma microcentral, gerar energia elétrica. Música Na propriedade do Seu Nilo, os 600 porcos produzem por dia 4 toneladas de dejetos. Antes, os resíduos serviam para adubar as lavouras. Agora vão gerar energia e, futuramente, créditos na fatura de luz. Assim que a central de geração for ativada, a conta de 5 mil reais por mês deve diminuir e até mesmo zerar. O nosso objetivo é ser autossuficiente na energia elétrica. Hoje não se pode vender energia, mas pode ser rebatido na conta. Música Outro bom exemplo está na chamada usina distrital. É um projeto da Celesc em parceria com a Fundação Certe. O modelo foi implantado no Sapiens Park, em Florianópolis. O sistema pioneiro de microgeração integrada usa o vento e o sol para gerar energia. Música O conceito é baseado no mesmo sistema de geração, distribuição e gerenciamento energético usado pelas companhias elétricas. A diferença é que os equipamentos são mais compactos e instalados em um local fechado, depois conectados à rede. A ideia é que uma pequena unidade como esta forneça energia a um determinado grupo de consumidores, como, por exemplo, um condomínio residencial, e torne essas unidades autossustentáveis no consumo de energia. Um exemplo que a gente gosta muito de comentar é o de um hospital. A gente tem as UTIs, tem alguns leitos convencionais, sala de recepção, inúmeros ambientes. E vamos supor que a gente tenha uma usina distrital lá dentro. O que acontece? Vai ter a geração fotovoltaica, eólica, suprindo ali parte da necessidade, mas uma eventual queda da redistribuição, ao contrário de um sistema com gerador, que demora até o gerador entrar, tem todo um tempo de aquecimento do gerador, numa usina distrital não. Caiu a redistribuição, o hospital se isola, por exemplo, e continua fornecendo energia para todos os ambientes. Então o projeto está focado justamente nesse objetivo, em você instalar esses equipamentos na nossa rede, instalar num lugar piloto, onde a gente possa estudar quais são essas interações, para o que? Para acelerar e sempre manter uma qualidade de energia para os consumidores. Existem fabricantes no Brasil, né? Outra solução inovadora está em uma película, que parece essas de colocar em janelas. A indústria automobilística testa um material semelhante para carregar baterias de carros por meio do sol. Em Santa Catarina, pela primeira vez no Brasil, a tecnologia está sendo adaptada pela Celesc, pela Fundação Certe, para ser usada na construção civil. Para você aproveitar a energia que esse material está gerando, você precisa de uma outra camada, né? Você precisa de interligações, você precisa de uma eletrônica, você precisa de uma série de outras coisas para que toda a energia que você está gerando aqui chegue ao consumidor. Então é nessa segunda etapa, nessa outra fase, que a gente está trabalhando. Ela protege, no caso de uma aplicação em vidro, ela protege o ambiente de efeitos sonoros externos para o ambiente interno e de efeitos temporais, de tempo, né? O calor, ele protege também do calor ou do frio. Os testes práticos começam até o próximo ano. A película vai ser colocada na fachada de três prédios públicos na Avenida Beira Mar Norte. Os resultados devem definir os próximos rumos da pesquisa. A gente acha que esse aqui é o futuro da energia, da transformação da energia solar em energia elétrica. Se por um lado as pesquisas avançam e nos dão alternativas para um futuro renovável, por outro, existe um anseio por parte dos consumidores residenciais e industriais. A conta da energia ainda pesa no bolso e reflete na competitividade catarinense. Nós temos o custo de energia mais caro do mundo. O Brasil é o número um custo energético. Você, como usuário doméstico, você paga 50% de carga ou 30% ou 40%, isso é um dinheiro que você poderia aplicar no teu lazer ou em outras atividades. Então isso tem grandes implicações na competitividade da indústria do país. E diante de tantas fontes limpas, sustentáveis e uma matriz energética que pode ser diversificada, será que estamos livres do temido apagão? Essa é uma outra história e uma pergunta que só o tempo vai poder responder. extremamente simples. Legenda Adriana Zanotto